Eu Fui Devagarinho Eu Fui Assim Chegando Sem Entender Porquê Já Foram Tantas Vezes Tantas Assim Como Esta Vez Mas É Mais Fundo O Teu Olhar Mais Do Que Eu Sei Dizer É Um Abrigo Para Voltar Ou Um Mar Para Me Perder Lá Fora O Vento Nem Sempre Sabe A Liberdade A Gente Finge Mas Sabe O Que Não É Verdade Foge Ao Vazio Enquanto Brinda Dança E Salve Eu Trago-te Comigo E Sinto Tanto Tanto A Tua Falta Eu Fui Entrando Pouco A Pouco Abri A Porta E Vi Que Havia Luma Aceso E O Lugar Para Mim Quase Me Assusta Descobrir Que Foi Este Sabor Que A Vida Inteira Procurei Entre A Paixão E A Dor Lá Fora O Vento Nem Sempre Sabe A Liberdade Gente Perdida Gente Perdida A Balança Entre O Sonho E A Verdade Foge Ao Vazio Enquanto Brinda Dança E Salve Ou Vazio Enquanto Brinda Dança E Salve O Vento Extra S prophetic Nem sempre sabe a liberdade Gente perdida, balança entre o sonho e a verdade Foge ao vazio, enquanto brinda, dança e sal Eu trago-te de mim e sinto tanto a tua fala Lá fora o vento, nem sempre sabe a liberdade Gente perdida, balança entre o sonho e a verdade Foge ao vazio, enquanto brinda, dança e sal